O Evangelho de João, no capítulo 2, quando está dizendo o Senhor que havia uma festa. Havia uma festa. E qual era a festa? Festa de um casamento. Em Caná da Galiléia, uma festa de casamento. E o versículo de número 2, está dizendo assim. E foram também convidados. Foram também convidados. Foram também convidados Jesus. Quem? Jesus. Olha, quem foi convidado? Jesus. Jesus e mais quem? E os seus discípulos. Jesus e os seus discípulos. Veja qual foi a atitude dos noivos ou dos pais dessas famílias. Nós estamos iniciando uma palavra sobre família. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. Para o casamento. Olha a felicidade dessa família. Ou a felicidade destas famílias. Porque casamento envolve duas famílias. Todo casamento envolve duas famílias. Por isso que o casamento, ele gasta tempo. Muitos casamentos gastam tempo para se ajustar. Culturas diferentes. Costumes diferentes. Hábitos diferentes. E essas duas famílias foram muito felizes. Elas convidaram Jesus. Nós sabemos que a festa de casamento de um judeu. Eles tinham uma festa de casamento que durava sete dias. A festa do casamento de um judeu. Sete dias. Hoje a gente vai ministrar o casamento. A preocupação do povo é se a gente demora. Não canta na administração da cerimônia do casamento. Eu não demoro muito não. Eu até não tenho muito sermão para casamento na hora da administração não. É mais resumido. Meus casamentos, minhas cerimônias de casamento, geralmente 15 a 20 minutos já estão encerrando. Geralmente assim. Não tem muita doutrina para o casal. Porque já estão definidos, já estão decididos a casar. E eles devem ter sido já discipulados, já pelos pais, pelo pastor deles. Enfim. E eles então, sete dias de casamento. Festa. Fazendo cortejo noivo, a noiva, o noivo. Vindo pelas estradas. Para aquele cortejo bonito. Para chegar de onde estava o noivo. E eu quero dizer nessa noite, a respeito de família. Família, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Eu gostaria que você olhasse por toda a sua família, onde vocês estão aí agora. Não falasse nada não, só olha. Só olha. Pai, eu te dou graça. Te dou graça por toda a família. Te dou graça pelo pai. Te dou graça pela mãe. Te dou graça pelos filhos. Te dou graça pela provisão que o Senhor tem dado à família. Meu Deus. E eu lhe peço agora que o Senhor lhe dê graça a eles. Para que eles possam comigo nessa noite meditar um pouquinho. Nessa temática. Família, projeto de Deus. E assim nós oramos. Em nome de Jesus. Meus irmãos. Que família? Projeto de Deus. E a família começa como? Com casamento. Com casamento. Família começa com casamento. Tem muita gente que pensa que o projeto de Deus na terra é igreja. E não é não. Projeto de Deus na terra não é igreja. Deus não fez igreja primeiro. A igreja veio depois. Com as consequências. Aí surgiu então a igreja. Deus primeiro fez o casamento. Primeiro casamento foi Deus que fez. Interessante, né? Primeiro casamento foi Deus quem fez. Aonde? Do primeiro casal até onde nós conhecemos história bíblica da humanidade. Aonde é relatado para nós. Tem coisas que não... Primeiro casal. Quem foi o primeiro casal? Primeiro surgiu um. O Adão. Aí Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Quem viu que não era bom que o homem ficasse só? Deus. O próprio Deus. Aí o que ele fez? Toda criação tinha o seu casal. que se alegrava. Mas o homem que Deus fez com as suas mãos estava só. E Deus então na sua excelência falou assim, não é bom que o homem esteja só. Vou dar uma companheira para ele. Vou fazer uma companheira e vou trazer para ele. Fez a Eva. Maravilha. Oh, graças a Deus que fez. Se não tivesse feito, quem seria de nós? Alguém poderia falar assim, mas se não tivesse feito a Eva, estava o Adão sozinho. Pai, e se Deus fosse fazendo Adão? Mas como fez Adão? Fosse fazendo. E ficasse esse tanto de homem na terra. mas Deus na sua excelência, mas Deus na sua excelência, ele fez a Eva. Eu falei assim, não. É útil, é preciso, não é bom que ele fique assim, não. Já pensou? se nós fossemos viver a umaiada na terra. De jeito que a gente é organizado, hein? Não estou dizendo que todos os homens é desorganizado. Pensou? Aí pronto. E eu mesmo estava frito. E eu mesmo estava frito. Mas Deus, Deus fez tudo perfeito. Fez um ser diferente. A mulher é diferente. Hoje vocês vinha para trás, comemorou o seu dia da mulher. A mulher é um ser diferente, diferenciado que Deus deu. Obra, prima, das suas mãos. Tirou da costela de Adão e fez a Eva. e entregou a Adão, levou a ele. Quando Adão viu a beleza da Eva, ele falou assim, agora eu e ela somos um. Ela agora é carne da minha carne. Ela é osso dos meus ossos. E aí, foi só alegria. Primeira família. Casamento, Deus fez, celebrou o casamento. Entendeu? Então, projeto de Deus, o casamento. Eu fico pensando que tem gente que fala assim, não, eu não vou casar. Ou eu vou trabalhar muito e vou enriquecer para poder casar. Meu irmão, a maior parte dos bens que a pessoa chega a construir é depois de casado. A não ser que ele já nasceu herdando já uma riqueza. Mas quando? Quando os dois saem da casa do pai, ele sai da casa do pai e ela sai da casa da mãe, do pai, e vem casa, pode não ter nada. Que se forem buscando de Deus, Deus o prospera. Deus o prospera. E a riqueza não é a principal coisa na nossa vida. E a vida nós temos que viver a nossa vida quanto Deus permite. Então, você que está esperando um casamento, no final nós estaremos orando por você também. Que Deus vai colocar ele no teu caminho, ela no teu caminho. Casamento é bênção do Senhor. A família é um projeto de Deus. Cana da Galiléia, aconteceu a festa, convidaram Jesus. E ao final, lá estendendo a festa, Maria, mãe de Jesus, percebeu que o vinho estava acabando. Decepção. Decepção. o vinho acabar numa festa de casamento era uma decepção terrível para os noivos, para o anfitrião daquela festa, os pais, os responsáveis, vergonha. Você já observou quando você faz comida, jantar, ceia na tua casa e a comida é pouca? e ah, que os convidados estão lá, já acabou? Não é não. É desagradável, é vergonhoso, principalmente o judeu, que tinha a cultura de ter o vinho na festa. Mas a felicidade daquele casal é daquelas famílias e dos noivos, é que tinha convidado Jesus. Tinha convidado Jesus. muitas falhas em casamento hoje é a ausência de Jesus. Se Jesus estiver no centro dessa família, tudo vai ajustar. A perdão, a renúncia, amor, a compreensão mas se Jesus não estiver lá, a hora que precisar do milagre, quem opera milagre é ele. Acabou o vinho. Existem muitos casamentos que o vinho já acabou. Existem muitos casamentos que o vinho acabou. o vinho é o símbolo da alegria daquela festa, daquele casamento. Acabou o vinho e acabou a alegria. Então, tem muitos casamentos que já acabou o vinho da alegria. Acabou o vinho da alegria e infelizmente Jesus não está lá. Esse aqui é o problema. Acabou o vinho não é o problema. Acabou o problema é Jesus não estar lá. Esse que é o problema. Tem muitos casamentos que já acabou vindo a alegria. Que Deus esteja restaurando. Que Deus esteja realizando o milagre da alegria no teu casamento na tua família. se nós fossemos descorrer nessa noite mas olha o tanto que o tempo passa tão depressa a gente já está com uns vinte e tantos minutos falando não vai dar tempo de nada. Mas a família é projeto de Deus. Esse vinho da alegria não pode acabar. por isso que o casamento ele não pode secar o vinho. Ele tem que ser regado. O casamento é feito de renúncia. O casamento está numa base do amor da renúncia do domínio próprio do amor do perdão isso é só a base do casamento. Às vezes pode alguém me olhar falando assim e falar assim pastor só fala isso por quê? Sabe por quê? Porque eu tenho trinta e um anos de casado. Trinta e um anos de casado. e eu mais a missionária Ani nós nunca brigamos. Às vezes a gente fala isso e alguém não acredita porque parece que o normal para a população é que todo casal briga. Não é? Parece que todo normal o normal para todo casal é que o casal briga. mas não é esse não é o normal o normal é não brigar mas se brigar conserta algo que não pode acontecer na vida do casamento na vida do casal silêncio não pode que silêncio é esse? Que silêncio é esse? Aqueles dez dias que vocês ficam de mal aqueles quinze dias que vocês não falam esse é o silêncio três dias de mal isso é normal? Não é porque quando há o silêncio o inimigo encontra brecha brecha abrindo aqui um parêntese e voltando lá em Gênesis o que que houve lá? todo mundo culpa a Eva todo mundo culpa a Eva não é verdade? Ah a Eva a Eva pecou e na verdade lá o primeiro culpado não foi a Eva não o primeiro culpado lá foi o Adão quem recebeu as instruções de Deus foi Adão então faltou Adão comunicar com a Eva faltou Adão comunicar com a Eva do que podia fazer e do que não podia quem tinha a palavra era o Adão quem era o líder era o Adão quem é o líder em casa? quem é o líder em casa? hoje nós estamos vivendo tempos difíceis mas o marido tem que assumir o papel de marido tem que assumir o papel de marido qual que é o papel do marido? qual que é o papel do marido? provedor da casa provedor da casa está primeiramente com a responsabilidade da provisão da casa sobre o marido a mulher é uma auxiliadora agora tem camarada hoje que quer jogar a responsabilidade da mulher toda em cima da mulher para trazer a provisão da casa sabe o que é a provisão da casa que eu estou dizendo? o básico da casa sustenta a casa o marido que eu sustento que traz o sustento para a casa esse é o normal ou você não concorda comigo? às vezes você não vai às vezes você não vai concordar comigo não estou dizendo aqui que a família toda não possa trabalhar eu estou dizendo que a responsabilidade veja o pai de família hoje como que está a cabeça desse pai de família que assumiu verdadeiramente o papel de provedor dessa casa aquele autônomo que trabalha com os braços com as suas mãos para trazer o pão para os filhos veja como está esse homem você sabe porque é fácil para ele não é fácil para ele não para aquele que assumiu verdadeiramente o papel do provedor o papel de marido papel de marido o cabra macho mesmo me perdoe pela palavra o camarada macho mesmo é o provedor da casa está sobre a responsabilidade dele tem que fazer alguma coisa não é verdade por que que eu estou trazendo essa palavra meus irmãos você que está do outro lado obrigado está nos atolerando aí veja bem irmãos nós estamos vivendo o tempo que a família agora está junto tudo na mesma casa veja os conflitos que está que estão que estão vivenciando e agora agora é preciso aonde não tinha vindo alegria precisa ter vindo agora é preciso do milagre acontecer então a primeira a primeira função responsabilidade do marido é prover a casa isso é do marido é bom quando a mulher ajuda é uma maravilha não é não é uma maravilha mas eu desde quando eu casei eu nunca pensei nunca pensei que a missionária Eni tinha a responsabilidade de trazer as coisas para casa se bem que ela é tranquila zela não joga nada fora porque quando o homem trabalha também mas a mulher joga fora o homem pode trazer de pá que uma colher de sopa ela joga tudo pela janela tudo aí ninguém aguenta aí ninguém aguenta então veja bem provedor da casa primeiro provedor da casa segundo sacerdote é ele que tem que conduzir a família a igreja a Deus ao culto a leitura bíblica aos princípios da família aos valores da família você sabia que os valores da família estão sendo esquecidos os valores da família estão sendo esquecidos está sendo perdido e eu quero dizer para vocês as melhores coisas muitas das vezes se perde dentro de casa as melhores joias se perde dentro de casa joga fora não valoriza dentro de casa quando o vinho acaba fica triste não é verdade mas Jesus vai fazer um milagre no teu casamento e vai ter vinho vai transformar a situação que era diversa vai transformar favorável a de tristeza e alegria conduzir a família a Deus a caminhos retos orientá-los por isso por isso que Salomão por isso que a palavra de Deus olha instrui o menino no caminho em que se deve andar porque quando ele envelhecer ele não desviará dele deixa eu te falar tem pai que não assume a responsabilidade da família e acha que quem tem que ensinar os filhos é a igreja é a escola secular não é não tem participação mas a maior responsabilidade sobre a família é do pai é da mãe não é da igreja não portanto que na igreja hoje quase não pode falar com criança mas hoje que hoje eu tenho que deixar a criança correr dentro de igreja gritar dentro de igreja andar em cima dos bancos da igreja virar a perna cadeira de perna pra cima porque se falar alguma coisa o pai acha ruim e como que então vai a maior parte da vida da criança tem que viver com os pais então a responsabilidade de ensinar essa criança não é só da igreja a maior responsabilidade não é do Estado é nossa é dentro de casa seja o melhor amigo do teu filho seja a melhor amiga do teu filho eu gostaria de fazer algumas colunas aqui a respeito dos filhos a disciplina mas o tempo aqui não vai permitir o tempo não vai permitir mas quem sabe um dia nós estaremos em um seminário pra família juntos mais profundo a responsabilidade de conduzi-los a Deus meu irmão minha irmã você cria seus filhos desde pequenininho você cria seus filhos de uma maneira errada observa uma roupa que você tem comprado pra sua filhinha vestir se é roupa de pessoas decentes com pudor de pessoas de responsabilidade às vezes a mãe vai lá na loja e compra uma roupa de uma pessoa qualquer entenda o que eu estou dizendo entenda o que eu estou dizendo pra mim não transmitir aqui uma palavra muito entendeu mas você compra uma roupa indecente e ela acha graça essa filha vai crescer e quando ela se tornar grande você quer mudar a direção dela mas você não vai acostumar não não vai dar conta não entendeu essa palavra muitas vezes a gente fala lá na igreja lá no culto pra família não é não é assim então veja bem essa a família projeto de Deus na terra os seus valores tem sido se perdendo os valores se perdendo os valores as melhores coisas se perdendo de casa olha eu não posso se estender muito aqui então o primeiro provedor do lar é responsabilidade do marido você que namora o teu namorado não trabalha você vai casar com ele pra que? você vai tratar dele? você sabe que a gente é refém nós somos refém das nossas escolhas as nossas escolhas muitas das vezes nos traz cicatrizes cicatrizes é é você que vai escolher eu não eu falei aqui que quem tá solteiro é bom que casa mas olha ora busca de Deus tenha discernimento se o camarada não gosta de trabalhar como que ele vai ser provedor da tua casa como o cara não gosta de trabalhar bate na mãe sabe o que vai acontecer? ele vai bater em você também se ele bate na mãe dele ele vai bater em você se o pai dele brincar ele bate no pai você tá você tá esperando o que? o que você tá esperando? o camarada já tá barbado não tem dinheiro pra pagar uma pizza pra namorada tem que pedir o pai você vai esperar o que? qual que é a expectativa? não estuda? não trabalha? entendeu? então a responsabilidade conduzi-lo ao provedor conduzir a Deus é a responsabilidade do marido dos pais aí você acha essa referência bíblica de conduzir a Deus você vai ver Deus falando através de com Abraão lá em Gênesis capítulo 18 no versículo 19 Gênesis 18 19 marca aí marca aí pega uma canetinha e marca aí vou ler lá onde o pastor Vanderlei falou a respeito de conduzir a família a Deus eu não vou ler pra você porque não vai dar tempo senão eu vou ter que revirar muita coisa aqui né lá no Salmo 128 tá dizendo lá que o marido que eles come bem a mentora do homem que teme o senhor que ele come do trabalho das suas mãos a sua mulher é como uma oliveira frutífera os cantos da tua casa os teus filhos em volta da tua mesa hoje não família hoje não tá se reunindo em volta da mesa hoje família não está reunindo mais em volta da igreja hoje em volta da mesa perdão em volta da mesa da mesa da mesa falei da mesa agora não está precisa voltar a reunir-se em volta da mesa no jantar no café da manhã no almoço ter aquele momento de gratidão a Deus que Deus é o provedor e dá força pra trabalhar não está tendo isso mais já pensou a esposa mandar uma mensagem pro esposo pelo whatsapp amor o almoço tá pronto veja veja até onde nós já chegamos até onde chegamos a falta de comunicação muitas das vezes o momento que nós estamos vivendo agora chegou pelo menos perto está eu não acredito que aonde nós estamos vivendo os dias que nós estamos vivendo ainda tem casal que está sem falar um com o outro 10 15 dias na hora do almoço fala pra menina que agora tá pegando a aula em casa é online não tá indo pra escola fala pro seu pai que o almoço tá pronto fala pra sua mãe que eu já estou pronto pra sair ô meu pai mas cadê aquele voto que vocês fizeram lá no altar tava disposto até morrer um pro outro cadê aquele voto que fez lá diante do altar eu vou ser fiel na bonança alegria na dor cadê aquele voto ele tá onde aquele voto tá onde aquele voto tá aonde o silêncio não pode existir não pode existir silêncio entre o casal chama pra conversar acerta esses boteiros acerta as coisas corta as farpas paulo outra referência anota aí com a sua caneta no seu caderno essa folha que você está aí anota na mão paulo faz os capítulos de número 5 do versículo de número 28 leva assim olha os maridos amem as esposas é assim que está escrito mesmo vós maridos amai as vossas esposas lá ele estava falando ele estava referindo para e lá juntos se comparando até com o amor que Cristo amou a igreja veja bem e qual foi o amor de Cristo pra igreja ele entregou deu a sua vida pela igreja amai vossas esposas efésios capítulo 5 versículo 28 versículo 28 proteger a família papel do marido proteger a família proteger seus filhos meu amado vê com quem seu filho está conversando na internet vê com quem seu filho está falando lá dentro do quarto proteger seu filho a família não pode ter fronteiras a família não pode ter barreiras o marido então não pode pegar o celular da esposa está errado é por que ele não pode pegar por que ele não pode olhar lá a esposa não pode saber a senha do facebook das redes sociais do marido é errado marido e mulher é um uma só carne e o voto que fez lá no altar meu celular minhas filhas pegam e olha a missionária N pega meu celular olha até você pode observar aí que no meu facebook muitas vezes está assim ó Vanderlei N N é minha esposa eu me chamo Vanderlei Ferreira Lourenço mas lá está assim Vanderlei ali é os dois e ela olha tem hora que eu procuro meu celular aqui está com ela falei meu Deus mas ela está invocando com o celular que agora está com dois já está com o meu também tem momento que é preciso eu pegar o celular dela tem momento que é preciso minhas filhas pegarem o celular e assim vice-versa nós não temos segredo nós não podemos roubar ou quebrar a confiança do outro o casal não se pode quebrar a confiança o que quebra a confiança mentira mentira não mente não mente escolhe o momento e fala a verdade não mente para que mentir quebrar a confiança tem muitos casamentos fracassando muitos casamentos se fracassando por pequenas coisas pequenas coisas meu amado minha amada meu irmão minha irmã meu amigo não perca o que você tem dentro de casa eu espero que agora esteja vivendo mil maravilhas quem estava de mal já consertou porque pandemia não sabe quem vai morrer amanhã não sabe quem é o próximo da fila só Deus sabe nós continuamos clamando em meio a batalha que nós estamos e a família em casa sabia que tem briga aqui dentro de casal que pode ser invitada pode ser invitada é para que primeiro que se um não quiser dois não brigam é se um não quiser dois não brigam mas a esposa briga com o marido porque ele é desorganizado mas já é o suficiente para criar uma briga só porque ele deixou o sapato lá fora só porque ele deixou o sapato no meio da casa ah pastor o senhor está dando razão para o marido que está deixando o sapato lá fora deixa o sapato para todo lado da casa não estou dando razão mas é melhor você atolerar o seu marido deixando sapato deixando toalha deixando banheiro sem rapar eu aprendi a rapar o banheiro agora aprendi na igreja é melhor você convidar ele que é honesto com você que é o professor da tua casa que é o teu marido é melhor você ter ele porque se você não queira ter ele tem gente que quer não joga fora o que você tem não joga fora o que você tem zela do que você tem vai ensinando um dia muda um dia o sapato não aparece lá mais tem dia que eu fico meio desconfiado sabe tem dia que eu chego lá no quarto tem três partes sapato no chão aí eu fico meio desconfiadinho aí eu pego o sapato e ponho em cima mas não é caso de briga pra que brigar valoriza o que é seu não joga fora o que é seu não não abre mão daquilo que é seu não não abre mão da tua família não ora pela tua família jejum é pela tua família leva pra igreja abraça seus filhos não joga fora não é meu marido mas é um cara trabalhador é um cara família um cara sincero só porque ele deixou o sapato lá fora você tá brigando com ele tá de mal com ele faça isso não tem muita gente que tá perdendo as suas joias dentro de casa não perde a sua joia dentro de casa não não abre mão pra ir pra fora não cuida do seu marido cuida da sua esposa mulher é pra ser amada não é pra ser maltratada com palavras grossas não mulher não é sua escrava não mulher é sua companheira é sua esposa é sua companheira às vezes você não me acha duvido com essa palavra mas não vai ter problema isso é a verdade meus irmãos eu estou falando embasado na palavra de Deus o vinho acabou permita que Jesus faz um milagre permita que Jesus faz um milagre no teu casamento permita pelo amor de Deus abre o coração papel do marido proteger a família protege agora nós poderia muito bem falar dos deveres das mulheres falando dos homens primeiro agora o tempo não vai dar pra falar dos deveres das mulheres não vai dar pra falar e agora tem que voltar aqui outra vez outra coisa que atrapalha o casamento é o ciúme a doença chamada ciúme estou falando de uma doença chamada ciúme eu não estou falando de um ciúme por zelo você fala você tem ciúme da missionária é claro que eu tenho ela é minha esposa 31 anos que eu casei com ela e eu não gosto dela eu amo ela pronto gosta é uma coisa ama é outra mas eu tenho ciúme dela ciúme de zelo de zelo se eu te contar se eu te contar uma experiência que nós tivemos um dia mas depois virou uma brincadeira mas é ruim é brincadeira viu isso é o que eu mais ela foi o choque mas ela foi ao choque eu só dar dia ao choque mais de ano que já não vai nunca mais eu fui com pandemia nunca mais fui em restaurante pizzaria leva a sua esposa quando você puder a sua esposa compreende também sabia ela sabe que as condições financeiras é os dois juntos sabem que não é difícil que é difícil mas quando você der conta quando tiver abençoado que tiver tudo tranquilo leva a sua esposa no restaurante numa churrascaria não mas eu estou te falando é olha eu estou te falando levar na churrascaria não é no serve serve não não é no serve serve não leva lá na churrascaria trabalha um sábado dois a mais para você fazer isso que o negócio foi apertado demais mas vai vai não vai lá não serve serve não e fica olhando tanto que é de comida que é pão e prato faz parte depois você não quer que o vinho acaba acaba veja bem então não abre mão zela zela do seu jardim zela do seu jardim zela da sua fonte para você beber água da sua fonte da sua fonte então deveres papéis marido e mulher marido e mulher dona de casa papel da mulher não seja faladeira demais não o marido já pensa em chegar em casa porque a hora que chegar em casa é um tormento transforma essa casa em bênção ele já fica pensando a hora que eu chegar em casa o que é a primeira coisa que eu vou ouvir hoje as vezes o ciúme é tão doente irmãos que a hora que chega revira a carteira aonde você foi hoje que que você foi e eu te liguei você não atendeu o cara tá trabalhando irmãos ele não pode atender o telefone naquela hora ele tá trabalhando se ele corre se é mandado embora ah mas você não atendeu gente calma que insegurança é essa transmite segurança nesse casamento transmite segurança meu irmão eu as vezes eu fico correndo aqui fico correndo aqui passo muito o dia que nós fomos no shopping não vou contar o shopping acho que já tinha comido um sanduíche gostoso sei lá já tá aqui perto de mim observando o que que eu tô falando só que a tafa tá de joelho aqui na minha frente aí passou andando ali chegando perto da escada rolante eu falei tem um camarada que piscou pra mim falei o que piscou pra mim falei quem que piscou pra você mas aí nós já tinha descido sábia demais né ela conhece o marido que a calma que é mas aí mas aí já tinha passado aí eu brinquei com ela assim quem que é quem que piscou pra você me conta me conta que nós não vamos descer na escada nós vamos descer lá de cima embrulhados os dois eu vou ensinar ele pra piscar com a mulher do outro mas brincadeira eu não sou brava assim não e eu confio nela confio eu não sou parte dela não não mando nela não ela é responsável pelas atitudes dela a mulher é responsável pelas atitudes dela o marido é responsável pelas atitudes dele as decisões nós somos refém delas as nossas escolhas nós somos refém das nossas escolhas sabia aí aí virou brincadeira falei conta que aonde vamos voltar lá pra ele piscar de novo com a mulher do outro mas é brincadeira até hoje ainda fala assim ó quando nós for no shopping lá nós não vamos mas eu não tenho ciúme doentinho às vezes você fala assim por que você fala só irmãos é porque eu tenho 31 anos de casado se nós não brigou se nós não brigou até hoje nós vamos brigar mais não porque agora o casamento tá bom nunca foi ruim mas parece que cada dia tá melhor porque porque nós amadurecemos agora tem gente que não amadurece toda vida é criança toda vida fala como criança anda como criança se comporta como criança emburra como criança grita como criança chora como criança toda vida toda vida é criança nunca amadurece nunca se torna adulto larga as coisas de criança larga as coisas de criança cresce cresce tem outra visão mulher prepara pra o teu marido olhar e ver você a mulher mais bonita que tem a mulher que não arruma a mulher que não ajeita o cabelo não chama a atenção desse marido chama a atenção dele não é? isso é a vida é a vida de casado casou pra viver pra sempre casou pra viver pra sempre até que a morte separe 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 a vida de casado mas quando casa não morre não continua vivo a mulher precisa do perfume precisa do creme precisa arrumar o cabelo precisa arrumar e por diante precisa cuidar e o marido também tem que cuidar casamento projeto de Deus Deus projetou o casamento Deus projetou o casamento mas nós também tem que ter atitude dentro da nossa casa no nosso dia a dia tem dia que a gente tá falando menos não é? e a mulher fala muito é dom dela a mulher ela é um ser que fala muito muito e se ela não fala ela adoece agora nós muitas vezes a gente fica pensando sempre fica pensando a maioria dos homens não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo tem camarada que não atende o telefone escrevendo outra coisa aqui ele não consegue atender o telefone falar no telefone e anotar alguma coisa mulher não mulher é ligada em tudo dá notícia de tudo homem não homem não muitas das vezes passa despercebido e nós temos que zelar disso aí não deixar passar despercebido quantas vezes a mulher arrumou a esposa arrumou o cabelo o homem não deu conta nem de ver que ela arrumou o cabelo isso é falha nossa isso é falha nossa arrumou uma roupa bonita e o marido não falou que a roupa dela é bonita mas fala pra outra lá fora mas não não fala uma coisa dessa não pra sua mulher você não fala que ela é bonita não ah mas só é brincadeira nem por brincadeira não precisa brincar esse tipo de brincadeira outra coisa outra coisa que estraga o casamento outra coisa que estraga o casamento meu irmão eu sei que hoje hoje estou falando sobre família aqui e eu não sou gracejo igual tem outros profissionais da graça e bom mas lá é claro não sou então não pode outra coisa que estraga o casamento é conversar com a companheira da vida antes do casamento não faça não faça isso para com isso isso não interessa a missionária Aní diz que o primeiro namorado dela foi eu e eu acredito mas se tiver arrumado não me conta larga pra lá eu não quero saber não eu quero saber nós dois pra cá e eu também não tenho que contar nada 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 do que eu vivei lá fora se bem que eu tive uma vida graças a Deus regada você entendeu mas tem muita gente que fica trazendo fazendo acha que está fazendo vantagem está apagando desbotando o amor trazendo sentimento sabe o que vai acontecer o vinho da alegria do casamento vai acabar vai acabar para com isso é você e ela agora é vocês dois tira momento para ficar juntos larga de dar berrinha com teu marido porque ele não levou na casa o teu pai da tua mãe larga disso tudo não é do jeito que a gente quer já pensou se tudo fosse do jeito que a gente queria se tudo fosse do jeito que a gente imaginasse não é não 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 é não é mais uma vez eu lhe penso olha para tua família que está ao redor de você aonde você está olha se você está perto dele olha para ele agora se você está perto dela olha para ela agora e diga agora você pode dizer você é minha e ninguém toma você é meu e eu não abro mão fala para ela fala para ele teria muitas coisas para nós estar falando aqui nessa noite mas já vencemos o nosso tempo você está do outro lado muito obrigado por ter sustentado aí a nossa larga está juntos falando essa palavra pastoral não tem tempo não tem tempo que falar mais nos deveres em papel da mulher na casa né salomão diz que é melhor viver no deserto de que com a mulher richosa que aquela mulher que fala demais né Deus te abençoe Deus te abençoe seu casamento restaura teu casamento se está sentindo que o amor está ficando pouco droga o joelho fala Senhor me dá amor pelo homem que eu casei com ele dá amor pela mulher que eu casei com ela é ela quando você casou com ela você achava ela bonita não é mas ela vai vai você sabe a única coisa que aumenta a boniteza a beleza ela vai ainda ela vai acabando mas uma coisa que aumenta é a fiúria isso aumenta aí você quer que ela esteja vinte e tantos anos casada quinze anos casada teve seus filhos te sustentando todo dia te suportando você quer que ela esteja igual você casou com ela lá no altar ele do mesmo jeito muitas das vezes está no sol no serviço pesado trabalhando destróbando você não quer que ele tenha diferença não mas você no olhar espiritual no olhar divino no olhar da graça de Deus você vai olhar e vai olhar ela e achar a pessoa mais bela ele mais belo um dia um dia nós vamos ter oportunidade de ter um encontro de casal juntos e nós vamos falar abertamente as coisas que acontecem no casamento e estraga com o casamento Deus te abençoe Deus te dê a paz Deus dê alegria e renova o vinho transforma esse sentimento a água se precisa do vinho da alegria no teu casamento seja longe no nome do Senhor quem sabe é o momento agora que você vai ao teu marido a tua esposa e vai reconciliar com ele quem sabe hoje vocês vão a cama vocês dois e vocês vão meditar e vai pedir perdão e vai acabar com essa brecha que o inimigo tem trabalhado ama o teu marido ama a tua esposa seja submisso ao teu marido ele é o cabeça da casa ah mas meu marido o cajado aqui do meu marido é cor de rosa mas você que escolheu ele ele que é teu marido se é rosa ele que escolheu cajado é autoridade que eu estou dizendo não tem autoridade mas você que escolheu e agora nós somos refém das nossas escolhas e família é projeto de Deus Deus te abençoe ótima noite ótimo dia de amanhã seja quinta-feira de alegria na tua vida de saúde de paz que o Senhor esteja restaurando agora todos aqueles que estão acamado todos aqueles que estão em casa todos aqueles que estão enfermo que esse vírus não há de ter poder sobre a tua casa sobre a tua saúde em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe apresento teus filhos eu repreendo nesta noite o espírito de pedofilia na tua casa eu repreendo todo o mal agora no nome do Senhor Jesus eu abençoo a tua família diante da palavra do Senhor o milagre vai acontecer a restauração vai acontecer a cura já foi ordenada sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Jesus todo o mal toda a força contrária toda a palavra de derrota de fracasso do teu casamento na tua vida seja aniquilada e cancelada no nome do Senhor Jesus Cristo e tome posse da tua benção em nome de Jesus aonde está o Covid na tua casa aonde estiver alcançando agora seja repreendido o espírito da morte em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus você que esteve conosco você que esteve junto por mais de uma hora muito obrigado meu abraço Deus te abençoe te fortalece te fortalece o teu matrimônio te fortalece esta causa o teu casamento a tua família mais uma coisa não deixe que as orações sejam impedindo de ser ouvida por problema que vocês resolvem dentro da tua casa não deixa em nome de Jesus em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe em nome de Jesus receba meu abraço sinta a presença do Senhor sinta a presença do Senhor na tua vida no teu casamento na tua família até uma próxima vez provavelmente que vou sobre a família ótima noite que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vossa família hoje e para todo sempre o Senhor não o Senhor associat . . . . . Obrigado.